Porque aquilo que nós vemos não é suficiente na nossa vida. Há tantas coisas que nós não podemos ver, mas são mais poderosas. E se nós queremos saber esse segredo, precisamos levar algum tempo na nossa vida diária. Nós pensamos que estamos muito, muito ocupados na nossa vida. E não podemos levar algum tempo para a nossa própria paz. Mas precisamos levar algum tempo para a nossa própria paz. O Centro Brahma Kumari Raja Yoga ensinou como você toma tempo todo dia para a nossa própria paz. Então aqui na Raja Yoga nós aprendemos a colocar de parte algum tempo para o nosso próprio eu todos os dias. Sentar-se sozinho consigo mesmo. Sentar-se sozinho consigo mesmo. O Poder Supremo é aquele que controla o drama deste mundo. E o Poder Supremo, o Deus, é aquele que controla este mundo. Ele é o diretor deste drama. Nós somos só atores. Nós viemos nesta terra para desempenharmos os nossos papéis. Depois de sairmos daqui, nos esquecemos do diretor. Depois de sairmos daqui, nos esquecemos do diretor. Nós não temos tempo para escutar ao diretor. Então, quando nós não escutamos as orientações do diretor desta peça, Deus, nós desempenhamos atos errados, de acordo com o nosso papel, não desempenhamos corretamente. Então, o Poder Supremo é o oceano da paz, o oceano do conhecimento, o oceano do conhecimento, o oceano da paz, o oceano da paz, o oceano da misericórdia, o oceano da felicidade. Então, todas as qualidades que estão presentes no diretor, e nós nos desconectamos de Ele, e nós nos desconectamos de Ele, para que o poder não esteja conectado com Ele, aquele poder que deveria haver por nós, por nós, para prosseguir com nossas vidas. Então, agora nós precisamos tomar o tempo para entender qual é a nossa intenção nesta vida. Qual é o tipo de atenção que nós temos que prestar em cada uma das nossas ações. Nós não somos responsáveis simplesmente pelos nossos próprios atos. Nós somos responsáveis por muitos outros também. E hoje em dia as pessoas esqueceram disso. O mundo inteiro está a caminhar de maneira negativa. Porque através só de falarmos de coisas nada vai acontecer. Eu tenho que mudar. Se eu mudar, o mundo também vai mudar. Porque a filosofia do karma, o retorno das ações, é muito profunda. Se eu tiver um pensamento errado na sua direção, e eu penso que você não vai saber, você não sabe nada disso. Você não sabe. Porque aquele é o meu pensamento. Mas não é assim. Um dia, aquele seu pensamento negativo vai me afetar. Porque tudo é uma questão de ação e reação. Se nós fazemos algo de bom, recebemos um bom resultado. Se nós fazemos algo de bom, recebemos um bom resultado. Talvez no momento em que nós não percebemos isso. Mas depois de algum tempo, o resultado vem para nós. Depois de algum tempo, o resultado vem para nós. Depois de algum tempo, o resultado vem. Depois de algum tempo, o resultado vem. Daí nós ficamos arrependidos do que fizemos. Então, em vez da negatividade afetar as nossas vidas, nós deveríamos tentar criar vibrações positivas à nossa volta. de forma que a nossa aura positiva possa, então, se espalhar a nossa volta por toda parte. Então, quando eu era pequenina, eu sabia que quando eu era pequena, quando eu era pequena, meus pais ficaram juntos anos e anos e anos e anos com diferença de opinião. Então, com os meus pais, eles viviam juntos, mas com grande diferença de opinião. Cada um com a sua opinião e com as suas ideias. Mas por causa dos filhos, eles estavam juntos. por causa dos filhos, eles aceitavam um ao outro. E até o último momento da vida deles, eles cuidaram um ao outro. Eu estava assistindo, a natureza estava totalmente diferente. E eu comecei a observar como que a natureza deles foi mudando. Um era educado, um não tinha educação na escola. Então, um tinha duas pessoas. Meu pai estava educado, minha mãe não tinha conhecimento. Então, assim, o pai dele tinha estudado, o pai dela tinha estudado, a mãe não tinha conhecimento algum. Então, o pai dela ficava com raiva algumas vezes e a mãe era muito pacífica. Ambos com uma natureza muito diferente um do outro. Muitas vezes, eles discutiam entre eles. Mas eles renunciaram tudo em prol dos filhos. Então, eles deram um amor, eles deram uma educação, eles deram tudo aos filhos. Então, antes, quatro irmãs, quatro irmãs, todos nós recebemos uma educação muito boa. Muito amor também. Muito cuidado. Isso afetou as nossas vidas. Isso afetou as nossas vidas. Todos nós nos tornamos felizes. Todos nós nos tornamos felizes. E isso afetou as nossas vidas. E isso afetou as nossas vidas. E isso afetou, voltou de volta aos pais. De forma que eles, mesmo no final da vida, eles se sentiam muito em paz. Então, eles se sentiam em paz, se sentiam felizes. Não tinham reclamação em relação a ninguém. Mas agora, agora no mundo, eu sou um líder espiritual e viajo pelo mundo inteiro. Eu trabalho com a Brahma Kumari desde 50 a 53 anos. Eu encontro tantas pessoas no mundo. E eu escuto os problemas que eles têm. Eu tento ajudá-los. Eu tento explicar-lhes. E qual é o problema principal na vida humana? Uma pessoa nunca está pronta para aceitar a outra. Uma pessoa não está pronta para entender, não está pronta para aceitar a outra. Uma pessoa não tem amor pela outra. E dessa forma, tantos casais no mundo se separam. Então, imagine quantas pessoas no mundo têm um só pai ou uma mãe separados. E isso criou mais dor na sociedade. Porque os pais dos filhos estão sofrendo. E os pais não estão prontos para entender o sentimento dos filhos. Muitos filhos me perguntam. Por que o meu amigo tem uma mãe e um pai juntos em uma casa? E por que o meu pai tem uma casa e uma mãe em uma casa diferente? Às vezes, os jovens me perguntam, as crianças me perguntam. Por que os pais do meu amigo estão juntos e vivem juntos em casa? E o meu pai e a minha mãe vivem cada um em uma casa diferente? O que eu posso explicar para essas crianças? O que eu posso explicar para essas crianças? Os filhos estão ficando em sua vida com tanto sofrimento e sofrimento. Isso está acontecendo porque os seres humanos não têm capacidade de entender um ao outro. E quando a vêm a raiva, eles são capazes de fazer qualquer coisa por causa dela. Ninguém tem tempo para pensar o que vai acontecer se ele ou ela desempenhar uma determinada ação. Então, nós precisamos mudar aquilo que nós fazemos e que pode afetar o outro. Tudo começa a partir de uma pequena semente. A semente é pequena, mas um dia ela pode se tornar uma grande árvore. Então, se nós plantarmos uma árvore cheia de bons fritos. Então, cada indivíduo que está aqui é responsável pela sua ação. Então, cada indivíduo que está aqui é responsável pela sua ação.